Música Mais uma vez vereadores em ação, nós estamos aqui na Vila Xavier, na Maestro de Atescare, esquina com fluência com o Altaviano de Arruda Campos. Foi feito toda uma remodelação na Alameda Paulista, esquina com o Altaviano, quando fizeram o canteiro central, realmente ficou ótimo para os pedestres. E nós temos aqui hoje um grande problema. Falta uma placa, porque esse pedacinho da Altaviano de Arruda Campos até Alameda Paulista é mão dupla. Já foi feita indicação desde janeiro. Eu acho que eles estão de brincadeira com a população. E mais ainda, nunca vi estacionamento somente do lado direito, porque alguém pediu. Não é possível. Nós estamos com um dos comerciantes aqui, nós queremos a sua palavra aí, mano. Meu nome é Valmir. Aqui essa esquina aqui, depois que virou a mão dupla esse trecho aqui, virou um caos aqui. Quando vem o pessoal das vãs colar aqui, vem do SESI, para virar, converter aqui para baixo, fica um perigo terrível aqui. Não tem sinalização no chão, o pedestre vai atravessar, não tem segurança. Aqui não aconteceu morte ainda, por muita sorte. Acidentes vários. É, acidentes vários. Já teve um acidente no meio da quadra aqui, com duas motos. O senhor fraturou a perna. Quinze dias depois, ele faleceu no hospital. Então, aqui esse acusamento, depois que fez essa mão dupla aqui, ficou terrível. Fora o pessoal que às vezes desce na contramão, que acha que o resto da via também é mão dupla. O pessoal vira em cima e vem na contramão de cima. Há duas semanas atrás, ele bateu a moto com o carro de frio. O rapazinho se confundiu comigo, ele sabia que era contra a mão aqui, ele achou que o três de cima também era. Então, aqui ficou terrível depois que fez isso aqui. Melhorou a esquina ali, realmente, segurança para o pedestre melhorou, mas aqui piorou. Romer, resumindo a grosso modo, seria muito fácil colocar quatro plaquinhas nas esquinas, dizendo que seria mão dupla a esse pedaço. Exato, exato. O reforço de sinalização do solo, que nós vemos que não existe o paro. Exato, seria bem melhor. Apesar que também, o estacionamento do lado de lá, o pessoal para aqui para fazer o estacionamento, atrapalha o tráfego, o pessoal que vem de baixo, ele entra na contramão aqui para sair do... Vamos ficar parado atrás. Quer dizer, pode pedir de bater de frente aqui. Valmir, nós estaremos encaminhando essa indicação. A gente não é que pede desculpas, mas infelizmente, não sei o que está condicionando com a sessão de trânsito. É um local movimentado, mas aqui temos o SES, temos o Paulistão, temos tudo mais, confluências, quer dizer, é um tráfego enorme. O tráfego é alto. Então a gente vai sair encaminhando essa indicação. Obrigado, Valmir. Obrigado.